Rio Grande do Sul tem aumento de inundações e Elon Musk surpreende todos os brasileiros. O empresário Elon Musk surpreendeu a todos ao fazer uma generosa doação para auxiliar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Há quase três semanas, o povo gaúcho está enfrentando o pior desastre natural já registrado no estado. Os dados atualizados até o dia 13 de maio mostravam que 147 pessoas perderam suas vidas, 127 estão desaparecidas, 806 ficaram feridas e mais de 500 mil pessoas foram obrigadas a deixar suas casas. Cerca de 79 mil pessoas já encontraram abrigo improvisado pela defesa civil. As chuvas afetaram 447 dos 497 municípios do estado, atingindo aproximadamente 2,2 milhões de pessoas diretamente ou indiretamente. Essas estimativas são impressionantes, semelhantes aos piores cenários de guerra já vivenciados. Infelizmente, a tendência é que esses números aumentem nos próximos dias. E no vídeo de hoje, vamos te mostrar como isso aconteceu, até onde esse desastre pode chegar e o que Elon Musk fez que está surpreendendo a todos. E antes de iniciarmos, ajude os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Somos mais de 150 mil inscritos aqui no canal. Se cada um de nós ajudar com apenas um real, já será de grande ajuda para as pessoas que precisam. Aqui abaixo na descrição está o link de doação do influenciador Badim, o mais confiável para doações destinadas ao estado do Rio Grande do Sul. Aqui na tela também terá o QR Code para você escanear e fazer sua doação. Agora vamos ao vídeo. As chuvas começaram em 27 de abril na região do Vale do Rio Pardo, com vários temporais, granizo e muitos raios que já causaram alguns danos, mas nada comparado ao que estava por vir. No dia seguinte, a situação começou a piorar, com a defesa civil registrando impactos em pelo menos 15 municípios devido à intensidade e duração das chuvas que excediam as expectativas. Em 28 de abril, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta laranja para tempestades na metade sul do estado. E a partir do dia 29, o alerta para riscos hídricos tornou-se vermelho, indicando alto risco e se espalhando por todo o Rio Grande do Sul e seus vizinhos. Esse tipo de alerta está relacionado a eventos envolvendo água, como chuvas extremas, enchentes e inundações, prevendo danos graves, incluindo riscos para a vida humana, exatamente o que estamos testemunhando. Mas por que? As chuvas se intensificaram tão rapidamente? Esses eventos são o resultado de uma combinação de fatores, incluindo uma corrente de ventos intensa que tornou o clima instável, uma onda de umidade retida devido a uma massa de ar quente estacionada no centro do país, e o fenômeno natural El Nino, que aquece as águas do Pacífico e altera a distribuição de umidade e calor no planeta, especialmente na zona tropical em que estamos inseridos. Além disso, o aquecimento global também teve sua influência, tornando esses eventos cada vez mais frequentes e intensos. O resultado foi uma grande catástrofe. Um dia após o primeiro alerta vermelho, em 30 de abril, foram anunciadas as cinco primeiras mortes devido a chuvas, com 18 pessoas desaparecidas. As imagens desse período são impressionantes, mostrando pontes e outras estruturas sendo arrastadas pela força da água. Cerca de 77 municípios já estavam sendo afetados, deixando todo o estado em alerta, especialmente porque a região já havia enfrentado algo semelhante no final de 2023. Mas a situação parecia ainda pior. Intensificação das tragédias Foi em 1º de maio que o cenário da tragédia começou a se delinear, com cerca de 114 cidades e mais de 19 mil pessoas afetadas, levando o Rio Grande do Sul a decretar estado de calamidade pública. Mais cinco mortes foram registradas, metade delas idosos que foram vítimas de descargas elétricas, afogamentos ou deslizamentos de terra. No dia 2 de maio, o número de vítimas aumentou para 29. À medida que os efeitos das chuvas se acumulavam por vários dias, pelo menos 1.500 pessoas já estavam em abrigos provisórios, e a atenção das autoridades se voltou para as barragens das hidroelétricas, como a de 14 de julho, nos municípios de Cotiporã e Bento Gonçalves, devido ao alto risco de colapso devido à pressão da água. Várias pessoas foram evacuadas nas áreas de risco, aumentando ainda mais o número de desabrigados. Nesse dia, sete municípios do Rio Grande do Sul entraram para um ranking internacional das cidades com os maiores índices pluviométricos do mundo, segundo dados do Instituto Meteorológico OGMET. Foi também nesse momento que o nível do Lago Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre, começou a preocupar os especialistas, pois seu limite estava próximo de ser atingido, indicando um possível transbordamento. Como em todo desastre, a situação se agravou rapidamente. No dia seguinte, dia 3, o nível do lago atingiu 4,77 metros, ultrapassando o índice histórico de 1941. Nesse ponto, 265 cidades já haviam sido afetadas, mais da metade dos municípios do estado. O número de mortos subiu para 39, com pelo menos 68 desaparecidos. O avanço das águas para a capital inundou todo o centro histórico, afetando prédios importantes como centros de treinamento de clubes da cidade e a rodoviária interestadual. Além disso, a situação nas barragens e em outros rios como Taquari piorou ainda mais, forçando mais pessoas a serem evacuadas para abrigos. No dia 4 de maio, o número de mortos chegou a 55, ultrapassando a tragédia de 2023. A infraestrutura pública também foi fortemente afetada, com mais de 400 locais sem energia elétrica e aproximadamente 186 cidades sem sinal de internet ou telefone. O mais preocupante era que mais de um milhão de residências já não tinham acesso à água potável, um recurso vital para nossa subsistência. Diante dessa situação, no dia 5 de maio, o governo do estado anunciou em uma coletiva de imprensa a necessidade de implementar uma estratégia semelhante à utilizada na reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial. Foi estabelecido um canal de doações através do SOS Rio Grande do Sul, juntamente com a criação de contas para receber ajuda internacional. Além disso, várias ONGs e voluntários iniciaram campanhas de arrecadação para fornecer suprimentos às vítimas da catástrofe. Os efeitos da tragédia continuaram a afetar a população nos dias seguintes. Em 6 de maio, o nível do Lago Guaíba atingiu uma marca histórica de 5,33 metros, levando à suspensão das operações no aeroporto de Porto Alegre por tempo indeterminado. Cerca de 385 municípios foram afetados, com 85 mortes confirmadas. No dia 7 de maio, as chuvas deram uma trégua, mas o nível dos rios permanecia alto, resultando em um aumento constante no número de desabrigados, que chegou a 160 mil. Além de todos os perigos e inseguranças, a falta de comunicação tornava a situação ainda mais grave, aumentando o número de desaparecidos simplesmente porque não era possível contatar amigos e familiares que moravam em outros bairros ou cidades. Uma pequena redução no nível da água começou a ser observada a partir do dia 8, aproximadamente 7 centímetros, como foi o caso do Lago Guaíba. No entanto, esse processo será demorado devido ao solo encharcado e às bacias hidrográficas sobrecarregadas, incapazes de drenar a água para o oceano. Entretanto, uma nova frente fria atingiu o estado, provocando uma queda brusca nas temperaturas e trazendo novas chuvas, raios e ventos fortes. Isso fez com que, pelo menos, cinco barragens emitissem sinais de risco de ruptura, deixando praticamente 85% da população de Porto Alegre sem acesso à água potável, um recurso que já estava no topo da lista de necessidade dos cidadãos. No dia 9 de maio, a maioria dos supermercados já estava sem os mantimentos necessários, levando os voluntários a serem a única fonte para suprir as necessidades básicas da população, como comida, água, remédios e roupas. Aqueles que puderam deixarem as cidades mais afetadas, enquanto milhares permaneceram nos centros improvisados, em ginásios e escolas. Os especialistas prevêem que as chuvas darão uma trégua nos próximos dias, especialmente após o dia 14, o que deve se manter pelo menos até o dia 25 de maio. No entanto, espera-se que uma frente fria reduza drasticamente as temperaturas, especialmente na região da Serra Gaúcha, onde os termômetros poderão ficar abaixo de zero. Isso ocorre porque o estado está localizado em um ponto de encontro de dois sistemas climáticos, o tropical e o polar, resultando em variações intensas de umidade, seca e temperatura exacerbadas pelas mudanças climáticas. Não é possível afirmar com certeza quando a situação voltará ao normal, mas estima-se que o nível da água deva baixar completamente até o final do mês. No entanto, o processo será lento, devido ao sobrecarregamento das bacias hidrográficas e ao solo encharcado. Alguns especialistas sugerem que, para prevenir futuros eventos como esse, talvez seja necessário realocar cidades inteiras ou, pelo menos, desocupar as principais áreas de risco, considerando que as mudanças climáticas podem tornar esses casos cada vez mais graves. Mas quando essa água irá baixar? Qual será o prazo? Vamos ver agora. Por que a água não desce? Considerando que a normalização da situação pode ocorrer apenas no final deste mês de maio, um dos principais fatores que tem aumentado a gravidade do cenário que enfrentamos é a impossibilidade da própria natureza de se regular sozinha, como deveria acontecer. Isso ocorre por várias razões, mas hoje vamos nos concentrar na vazão das águas. O aumento do volume de água em uma bacia hidrográfica pode gerar três consequências principais, enchente, inundação e alagamento. Embora geralmente usemos esses termos como sinônimos, existem diferenças entre eles que vale a pena conhecer rapidamente. As enchentes são relativamente comuns, caracterizadas por um aumento do nível de lago, rio ou até mesmo no oceano. Elas podem ser provocadas por aumento nas chuvas, degelo de calotas polares, recebimento de mais água de um afluente, entre outros fatores. Isso é especialmente esperado durante as mudanças de estações, quando é natural que haja uma diferença no volume de água da estiagem para o período chuvoso. As enchentes podem representar riscos para os seres humanos, mas apenas em casos específicos em que há contato direto com o rio. Isso ocorre porque, nesses casos, a elevação do nível da água não ultrapassa a capacidade do leito do curso d'água. Portanto, não há transbordamento. No entanto, quando essa capacidade é excedida e o rio começa a ocupar uma área maior, extravasando de seu curso natural, temos uma inundação. Isso ocorre quando o volume de chuvas é muito intenso e, ou quando a capacidade de escoamento da bacia hidrográfica está prejudicada por algum motivo. Aqui, os riscos são mais elevados, especialmente para populações ribeirinhas, plantações ou quem habita e frequenta nas proximidades de cursos d'água e seus afluentes. Quando esse extravasamento ocorre em uma região metropolitana, como é o caso da região sul do país, dizemos que esse fenômeno é um alagamento, pois apresenta características específicas de um contexto urbano. Aqui, não apenas o volume das chuvas e a bacia hidrográfica influenciam, mas há diversos outros fatores, como capacidade de escoamento das cidades, tipos de terreno, solo, entre outros. Além disso, esse é o principal cenário em que as vidas humanas são afetadas, como é visto frequentemente nos noticiários e em outros vídeos publicados. Além da quantidade, intensidade, frequência e volume das chuvas, a possibilidade de que toda essa água tenha vazão para as próximas precipitações é fundamental. Do contrário, tudo se acumula em uma só região, agravando a situação. E isso tem acontecido no município de Guaíba, por exemplo, que fica na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Lá, as águas do corpo hídrico que leva o mesmo nome da cidade subiram mais de dois metros acima da cota de inundação, fazendo com que o excedente alagasse. Os órgãos competentes têm feito medições frequentes no local e notaram que, em três dias, seu nível baixou apenas sete centímetros, longe do ideal para prevenir novos desastres. Isso acontece porque o Guaíba deságua na Lagoa dos Patos, mas a passagem é muito estreita para dar vazão a um volume tão grande de água. Além disso, a lagoa também está inundada e não consegue escoar tudo o que precisa para o oceano, pelo menos não de maneira rápida o suficiente. Por isso, os municípios daquela região como Pelotas e Rio Grande já estão em alerta máximo, pois a soma do volume desses dois cursos pode provocar desastres ainda maiores. As estimativas do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o SEMADEM, e do Serviço Geológico Brasileiro, SGB, indicam que a inundação por lá deve durar cerca de 20 dias, o que é bastante preocupante. Aliado a isso, a água acumulada nas bacias dos rios Taquari, Jacuí e Caí, onde também choveu muito forte, fez com que a vazão média do Guaíba passasse de 2 mil metros cúbicos por segundo para cerca de 25 mil metros cúbicos por segundo. Isso significa que há um volume de água 10 vezes maior do que o normal sendo escoado pela mesma passagem estreita. Por isso, o processo é tão lento, especialmente se as chuvas continuarem. Vale lembrar que choveu esperado para o outono inteiro em apenas 4 dias, o que acabou gerando toda essa situação. Como se não bastasse, todo esse contexto há ainda outro agravante. Os fortes ventos que também estão assolando a região dificultam o escoamento da água, pois estão soprando no sentido contrário à vazão. Então, existe um volume maior para ser escoado pela mesma passagem estreita. Mas, ao mesmo tempo, há uma força que empurra no sentido contrário, que é justamente a ação dos ventos. Todos os dados coletados até então mostram números recordes em todos os sentidos. Na usina hidroelétrica Dona Francisca, que fica no rio Jacuí, a vazão alcançou impressionantes 12 mil metros cúbicos por segundo no último dia de abril. O esperado para esse período do ano é 300 metros cúbicos por segundo, cerca de 40 vezes menos. O rio alcançou sua máxima histórica de 5,33 metros no sábado, dia 13 de maio, 58 centímetros acima do recorde anterior, que era de 4,75 metros e aconteceu em 1941. Num é evento parecido, mas de proporções significativamente menores. Assim, a situação deve normalizar aos poucos. Isso se as chuvas derem uma trégua, é claro. O coordenador-geral de operações do CEMAD, Marcelo Celu, disse que a situação parece estar melhorando na cabeceira dos rios, que é o principal ponto onde as enchentes começam. A chuva parece ter se deslocado para Uruguai, dando uma estiagem de pelo menos 3 dias e voltando em volume bem mais baixo do que aconteceu anteriormente. O problema ainda está nas áreas já lagadas, como é o caso da região metropolitana de Porto Alegre, sobretudo nos locais próximos à bacia do Guaíba, uma das mais afetadas. Por lá, qualquer volume de chuva pode representar um aumento no período necessário para o escoamento da água que ainda está represada. Especialmente porque o solo e o lençol freático já estão muito encharcados e não há por onde a água sair, a não ser pelo pequeno estreito da Lagoa dos Patros que dá acesso ao mar. Como mencionamos na cheia histórica de 1941, levou cerca de 32 dias para o nível do Guaíba voltar para baixo dos 3 metros, que é sua cota máxima. Por isso, as estimativas dizem que a situação deve se normalizar até o final deste mês de maio, mas nós esperamos e torcemos e rezamos para que seja antes disso. Elon Musk, sabendo do ocorrido, fez uma doação generosa para auxiliar o Estado. Doação de Elon Musk para o Rio Grande do Sul O empresário Elon Musk surpreendeu ao fazer uma generosa doação de mil terminais da Starlink, sua empresa de internet, para auxiliar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Esses terminais fornecerão conectividade às áreas afetadas, dispensando a necessidade de infraestrutura de fibra ótica. A iniciativa vem após um apelo da modelo Gisele Binti nas redes sociais e foi reforçada pelo pedido de Fábio Faria, ex-deputado e ex-ministro das Comunicações, que também é diretor do BTG. Em uma declaração nas redes sociais, Musk anunciou Dado o terrível alagamento no Rio Grande do Sul, a Starlink doará mil terminais para os socorristas de emergência e disponibilizará uso gratuito de todos os terminais na região até que ela se recupere. Essa atitude exemplar mostra como a tecnologia pode ser usada para ajudar comunidades em momentos de crise. As mil antenas da Starlink chegaram ao estado no sábado, dia 11 de maio. Os itens serão transportados ao Centro Administrativo de Contingência. Os equipamentos ajudarão a restabelecer a comunicação nos principais pontos da defesa civil, da segurança pública, em unidades de saúde, escolas e serviços públicos essenciais durante o período que perdurara a calamidade. Em sua rede social X, Elon Musk publicou Desejo Melhor para o Povo do Brasil. As operadoras Claro, Tim e Vivo também liberaram acesso gratuito aos clientes em cidades afetadas. No entanto, ainda dezenas de municípios sem serviços de telefonia e internet segundo a defesa civil. E se você puder e sentir a vontade de ajudar, aqui abaixo, na descrição, está um link para a doação. Desejamos força ao povo do Rio Grande do Sul e em breve isso passará. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.